E voltamos com o último tempo do bate-papo esportivo. Pessoal, agora o Mercado Central tem um complexo de lazer para crianças, o Mercado Kids. Isso mesmo, agora você pode fazer suas compras à vontade e sem pressa no Mercado Central enquanto seu filho se diverte. O Mercado Kids é um espaço voltado para diversão de crianças e pré-adolescentes com idades entre 2 e 14 anos. Um espaço inovador, diferenciado e permanente que conta com oficina de palhaços e bonecas, mais de 20 tipos de brinquedos lúdicos, espaços para jogos, campinhos de futebol com piscina de bolinhas e tobogã gigante. O Mercado Kids fica localizado no estacionamento do Mercado Central e funciona de terça a sábado, de 9 a 6 da tarde e aos domingos, de 9 ao meio-dia. Se você quer diversão para os seus filhos, passe no Mercado Kids. E agora é a hora de relembrar. Vamos relembrar aí jogos antigos desses confrontos do final de semana entre Atlético e Curitiba, Cruzeiro e Vitória. Coloca na tela pra gente aí. História dos Jogos. Está aí, brasileiro de 2000, Curitiba saindo na frente aí com o gol do Robert. O Atlético tinha um time bom, hein? Aí, olha o Marques aí, que já deu muita dor de cabeça para o Rui. 2000, Paulo já tinha parado? Guilherme empatando. Márcio Goiano fazendo o segundo gol do Atlético. Márcio Goiano. Nem lembrava dele. 2 a 1. Em 2002, Independência. Não, não mostra Independência, não. Quem faz o primeiro gol? O Galo vai ficar triste. É o antigo, né? Olha o da Silva empatando aí, da Silva, esse Cruzeiro. Da Silva. E o Marques fazendo dois gols aí, o Atlético ganhando de 3 a 1. Independência é antiga, né? É, o mais velho ainda. O Paulo Roberto ficou chateado aqui porque ele fez um gol contra o Curitiba e ficou assim, mas cadê o meu gol do Curitiba? Não passa. Porque são poucos gols que o Paulo Roberto fez, né? E esse contra o Curitiba foi muito bonito, né? É porque era preto e branco ainda. Não, pra lembrar, esse gol foi na Copa União de 1987. O Atlético venceu por 1 a 0, o gol do Paulo Roberto. Nós vamos buscar esse gol aí e vamos passar no próximo programa, porque senão o Paulo não vai dar sossego pra gente aqui. Agora, Guilherme, vendo esses jogos aí, Atlético-Curitiba sempre muitos gols. Dá pra esperar aí um jogo com muitos gols. E Marcelo Oliveira, um velho conhecido do Atlético, fazendo sua estreia pelo Curitiba. É, esse jogo tem alguns ingredientes aí interessantes, né? Porque o Atlético precisa se explicar. Eu acho que mais uma derrota seguida aí vai ser complicado, né? Pra ficar ali e trabalhar. Porque quando você tá chegando no clube, se você chega e vai ganhando, você tem todo o apoio possível, a tranquilidade que os treinadores gostam, né? Agora você volta com essa pressão, acorda no pescoço o tempo todo. Aí você pede pro Curitiba, você já sabe que tem um Corinthians na quarta-feira e tem um Grêmio no Sul. Quer dizer, é complicado. E o Curitiba vinha bem. O Curitiba chegou a brigar, a começar a brigar lá em cima. Desde aquela confusão do Kleber, o Curitiba desandou, já trocou de treinador, tá estreando um novo treinador. Mas tem jogadores de qualidade lá no time do Curitiba, né? Não é um time bobo, não. Acho que o Atlético vai ter que jogar bola pra ganhar do Curitiba, viu? E vamos dar uma olhadinha também. Vamos relembrar aí jogos desse confronto entre Cruzeiro e Vitória. Brasileiro de 96, Clayson. Meu Deus do céu. Fazendo um a zero aí. Passe do Palinha. Palinha. O Clayson jogando de centroavante no Cruzeiro, tem uma carreira como o volante. E nesse segundo gol, o Roberto Gaúcho. Paulo marcou o Roberto Gaúcho, não, Paulo? Eu joguei contra. Jogou contra. O Emerson descontou aí pro Vitória. É esse dia. 2 a 1. É esse dia. Brasileiro de 2 mil. Sérgio Manoel fazendo um a zero pro Cruzeiro. Sérgio Manoel. Sérgio Manoel hoje mora lá nos Estados Unidos. Zagueiro Cris fazendo 2 a 0. Esse tá morando na França. Voltou, né, Napoleão? Vitor fazendo aí pro Vitória. Vitor, esse aí eu não lembro. E o Ozeias. Ó o Ozeinha, rapaz. O Ozeinha da Bahia. Ô, Guiote, eu agora fiquei até com pena do Rui, porque ele vem aqui e fala assim, Sérgio Manoel. Aí você tá nos Estados Unidos. Cris, esse tá na França. Rui, esse tá aqui fazendo TV com a gente. Ainda bem que eu tô no Brasil. Ainda bem que eu tô no Brasil. Apesar de todas as dificuldades, eu tô no Brasil. Ainda bem. Pois é. Cruzeiro e Vitória. Dá pra poder imaginar um time do Cruzeiro pra frente e um jogo também com muitos gols, Rui? Ah, eu creio que tenha bastante gols nesse jogo, viu? Porque o time do Vitória é... Estreia, Wagner. Tô com o treinador, né? Vitória, estreia, Wagner e Mancini nesse jogo contra o Cruzeiro. O time do Vitória, como a gente diz, é uma incógnita. Eu coloco o time do Vitória junto com aquele time igual da Ponte Preta. Sabe aqueles times chatos de você enfrentar? Você não sabe o que pode acontecer. Mas o Cruzeiro, ele tem que mostrar realmente a sua cara no Campeonato Brasileiro. Então eu espero uma vitória cruzeirense. Como a gente tá... Você já começou aí achando que vai ter muitos gols. Então agora é aquele momento que eu acho que o pessoal aqui vai testar os palpites pros jogos dos times mineiros. Coloca na tela pra gente. Bola de Cristal. Oferecimento Dindim Fácil. Seu dinheiro rápido, sem burocracia em 24 horas. Bola de Cristal. Palpites. A gente sabe que o Rui sempre erra. O nível de aproveitamento dele é péssimo. Você está sendo injusto. Porque eu falei que Cruzeiro passava na Copa do Brasil e Atlético não. Mas o palpite do jogo você errou. Mas o palpite, a gente não deu o palpite. Demos o palpite, a gente pode voltar ao VT. É, eu sei que manda, né? Então vai dar o palpite. Agora o seu palpite para Atlético e Curitiba. Domingo em Curitiba. Ai, ai, ai. Esquisito, viu? Marcelo Oliveira estreando. Está com a raiva do Atlético. 2x0 Curitiba. E aí, meu capitão? Maria, Jesus, amém. Eu vou de empate, viu? É, com gols ou sem gols. Para não falar que o Atlético vai perder, eu vou de empate. Para ver se salva alguma coisa. Com gols? Com gols, 1x1. 1x1. Guiote. 2x1 Atlético. Aí, ó. O Guiote dividiu a razão aqui. 1 é uma vitória do Curitiba, um empate. Uma vitória do Atlético. Ficou tudo de bom tamanho. Vamos torcer para que o Guiote torça para que tire a crise lá do Atlético. Agora, Cruzeiro e vitória. Começar com o Paulo Roberto. 4x1 para o Cruzeiro. Ó. Isso que é otimismo aí, ó. Ah, mas é a realidade, ó. Vitória é um time muito limitado. O Mano faz uma zera e ele acha bom demais já, hein? E aí, Guiote? 2x0, Cruzeiro. Ó, que pé. Esse jogo está mais tranquilo. É contra o vice-lanterna. Eu preciso falar alguma coisa? Claro, é só para a gente poder mostrar na segunda-feira que você errou. 3x0, Cruzeiro. 2x3 e 4. 3x0, Cruzeiro. Ah, e o América? É difícil. América em casa, né? Não, América contra o Juventude. Lá no frio. Nossa. Lá no frio, Paulinho. Nossa. Vamos ver a América. Eu acho que eu não sei, cara. Se voltar com o empate, eu estou satisfeito. Eu acho que o empate é um bom resultado. Bom, vamos dar uma olhadinha então agora nos jogos da rodada desse final de semana. Vamos lá. Botafogo e São Paulo, sábado, 4 horas da tarde. Botafogo vindo aí da classificação, com moral, né? Eu vou assistir só por causa do São Paulo, que está no perrengue danado. Palmeiras e Evair, 7 horas da noite, no sábado. Te pega, Rui? De forma alguma. Sábado, que horas? 7 horas da noite. Não, não. De forma alguma. Domingo, 11 horas da manhã. Essa eu tenho certeza que o Paulo Roberto vai assistir. Chapecoense e Atlético Goianiense. Nossa, isso dá calo na vista. Corinthians e Flamengo. É um grande jogo da rodada, hein, Guilherme? É, vejo que o Corinthians pega o Flamengo em casa e na quarta-feira o Atlético no Mineirão, né? De líder é fácil também, não. E o Grêmio secando o Corinthians de qualquer maneira, para ele perder uns pontinhos aí. Curitiba e Atlético, 4 horas no domingo. Bahia e Esporte, 4 horas o Esporte com moral. Clasificou ontem na Sul-Americana. Ponte Preta e Fluminense, 4 horas da tarde. Bom jogo também. Cruzeiro e Vitória fecham a rodada aí, 7 horas da noite no domingo. Dá para assistir. Junto com Grêmio e Santos, outro grande jogo. Grande jogo, grande jogo. Esse jogo é duro. Esse jogo aí a bola não queima no pé de ninguém. Santos do Levi está... E segunda-feira... De forma alguma. Esse vai pegar o Rui. Rui vai assistir. De forma alguma. É novela, é qualquer coisa, desenho com as crianças. Vasco e Atlético do Paraná, 8 horas da noite, Guilherme. Esse eu não vou ver não, porque segunda-feira é dia de profissional. Está na rua. Bom, rapidinho aqui, para a gente poder fechar o programa, a gente pode dizer que o Atlético tem esperanças aí com o Micali. Dá para poder reverter a situação, Paulo, mesmo com esse elenco, sem nenhum tipo de reforço? Olha, o Micali, pelo que a gente conhece, ele tem uma segurança tática muito boa, né? Porque ele fez isso com a seleção olímpica. É saber colocar os jogadores na posição certa, né? Como nós colocamos aqui, o centroavante tem que ser centroavante, o meia tem que ser meia, sabe? O lateral tem que ser lateral. Cada um fazer a sua função. É isso que o Atlético precisa ser. Não igual o Marcos Rocha quer ser um atacante, deixa a bola nas costas. O Elias perdido dentro do campo, quer dizer, o Cazares muito solto lá na frente. Então, assim, eu acho que cada um fazer o seu posicionamento. O papel do treinador é esse. O papel do treinador. Tirar o máximo de cada jogador. Exatamente, é isso que falta. Bom, mandar um abraço aqui para o pessoal que participou aqui pelo WhatsApp. O Júnior Brum, o Marcelo Cunha, Fernando Bravo, Luiz Tanuri, Frederico Avelar, Gustavo Garrido. Vou pegar mais aqui. Felipe Mito, Onésimo, Júnior, um grande abraço a todo mundo aí. Obrigado pela participação. Guiote, muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez. E vamos torcer para que as coisas melhorem, né? Vamos, com certeza vamos voltar aqui da próxima vez com o futebol mineiro em alta, né? Rui Cabeção, enquanto marcado, segunda-feira, uma hora da tarde aqui. Estamos juntos. Paulo Roberto, espero você com um sorriso melhor na segunda-feira aqui, hein? Está difícil. Pessoal, quem pegou o programa pela metade tem reprise hoje às sete e meia aqui na TV Horizonte. E nós temos um encontro marcado toda segunda e sexta, uma hora da tarde. Uma boa tarde e um bom final de semana. E nós temos um encontro marcado toda segunda semana. E nós temos um encontro marcado toda segunda semana.